A fruticultura pode ser uma excelente alternativa de diversificação e renda para as propriedades rurais. Em um dia de campo realizado no município de Paim Filho, a produção de pêssegos e maçãs foi destaque. Em meio a pomares de pêssegos e maçãs, cerca de 150 pessoas participaram do dia de campo micro-regional de fruticultura, realizado no município de Paim Filho, na propriedade da família Mocfa. Eu quero dizer aqui que para a gente aqui da família é uma grande satisfação poder receber todo esse público, poder dividir e compartilhar o conhecimento que a gente já tem, que a gente sempre tem mais aperfeiçoado do que poder ensinar, mas enfim, a gente fica grato de poder ter a possibilidade de abrir as portas da propriedade para o pessoal que quis vir aqui conhecer, poder ter uma tarde de campo de conhecimento. Então nós contamos aqui na propriedade hoje com oito hectares de pomar implantado, não todos em fase de produção. Em fase de produção seriam seis. Dentre eles são maçã, pêssego e caqui. São diferentes variedades dentro de cada cultura, isso para escalonar a produção. Na verdade, isso é uma cultura que a gente trabalha faz em torno de 13 anos. A nossa família não mexia com fruticultura, mas como a gente achou que seria uma boa opção para se manter aqui na propriedade, como a nossa propriedade é uma propriedade pequena, a gente engrenou no ramo da fruticultura, que até agora vem dando certo. Foram quatro estações técnicas apresentadas por extensionistas da Emater Ascar. Os aspectos técnicos e econômicos da cultura do pêssego foram apresentados por João Renato da Ognol. A gente sabe que estamos em uma região em que é totalmente adaptável essa cultura. A cultura tem uma amplitude de plantio bastante grande, inclusive em várias partes do país. E também trazer como uma alternativa dentro da fruticultura o cultivo do pêssego. Que a gente sabe, embora seja um fruto um pouco mais delicado, principalmente no que se refere ao pós-coleta, questão de transporte, questão de armazenagem, mas a gente vê que ele se encaixa muito bem dentro do segmento da fruticultura, até pelo consumo que se tem desta fruta. Ela é a terceira maior fruta produzida dentro das frutas de clima temperado. Está entre as dez frutas mais produzidas no mundo. Então vejam a dinâmica que tem nessa cultura. Claro, ela tem alguns cuidados maiores, se comparando com outras dentro da fruticultura, mas a gente vê como uma ótima alternativa para a pequena propriedade dentro de um sistema de produção de frutas. O pêssego tem uma precocidade bastante grande. O custo de implantação basicamente é o preparo e a correção do solo. O que vai mudar um pouquinho no custo é a questão da densidade. Então como a gente vê aqui ao lado, são pomares bastante adensados, então vai ter um custo maior pelo número de mudas que se deverá colocar no pomar, mas também tem outras formas de condução que se vai menos mudas e também baixa o custo de implantação. E por se tratar, por ser uma frutífera bastante precoce, a partir do terceiro ano já se começa a produção e a partir do quarto, quinto ano já a produção normal. Enio Todeschini falou sobre o manejo de pomares de maçã. Em primeiro lugar, o planejamento. Trabalhar com calma, com pensamento, nada de pressa. Correção da acidez e fertilidade do solo é fundamental para qualquer espécie de frutíferas e se faz uma vez na vida só. E outra que também, nós estamos em uma sieral, a variedade erva, é a questão de manejo desses pomares. Desde as podas de inverno, poda verde, raleio muito importante, a variedade erva tem pegamento bastante elevado, tem que fazer raleio violento, fora esse ano, questões de floradas na primavera. Depois tem o manejo fitossanitário, a questão de doenças, nós temos hoje, a principal preocupação é com o cancro europeu, então começar os tratamentos com cobre lá no outono, depois fazer um bom tratamento com caldas também no inverno, e fazer depois também a retirada dos brotos durante o período vegetativo que murcham e morem e retirar do pomar. E a questão também, muito importante, é a questão das pragas. Dentre as pragas, a gente destaca o manejo, o controle da mosca das frutas. Então, o monitoramento é fundamental para qualquer espécie de frutífera. Saber ter as ferramentas certas e saber se existe a mosca e se em existindo o tamanho da população que está atacando o pomar do fruticultor. E assim, tomar as medidas recomendadas. Recomendados. Primeiro, tendo uma mosca no monitoramento, entrar com isca tóxica, sempre feita nas bordas do pomar, ou se ela é bastante grande, cada cinco, seis linhas, fazer um lado que pegue o sol da manhã com essa isca tóxica. E se a população é média para alta, entrar com produtos de controle, com cobertura total no pomar, para não perder frutas por essa praga. A sistematização de terreno para plantio de pomares foi o tema apresentado por Ivonir Bieseck. A sistematização consiste, basicamente, numa limpeza do terreno, numa distribuição das linhas de plantio não em nível, mas de uma forma mais orientada, que esses terrenos fiquem todos eles mecanizados e também essas linhas de plantio fiquem não em sentido do terreno e também não em nível. Que esse produtor aloque, o pomar ele é alocado, facilitando o manejo e tornando esse terreno todo ele mecanizado para que a mão de obra seja facilitada. E a organização e embelezamento da propriedade foi o tema de Osimar Biscaro. Porque o saneamento tem a ver com bem-estar. E o embelezamento e a organização também é bem-estar. Então o pessoal manter a propriedade organizada, ter uma fonte de água protegida, ter um jardim, um jardim funcional que consiga usufruir desse jardim, né? Que ele vai trazer um benefício, uma tranquilidade, um bem-estar para a família e o embelezamento e a propriedade ela fica valorizada também por ser uma propriedade bela. Tudo o que a gente preconiza no trabalho se encontra aqui nessa propriedade. Organização, embelezamento, sucessão familiar, saneamento básico, está tudo aqui organizadinho, está tudo bonito, bem apresentado. O evento foi uma promoção da Emater Ascar vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e Prefeitura de Paim Filho, com apoio do Sindicato Rural, Cresol, Sicredi e Banrisou. Onde está sendo? Onde está sendo?